Bom dia, mister. Na última jornada, frente ao Nogueiró e Tenões, a equipa conseguiu estar à frente do resultado por duas vezes. No entanto, houve ali depois aquele período na segunda parte em que o Nogueiró conseguiu chegar ao 4-2 e a reação paciense já foi tardia, digamos assim. É esta a avaliação que acaba por fazer também? A reação já surgiu tarde no encontro? Olá, bom dia. Relativamente ao jogo, a reação não surgiu tarde, nós reagimos bem antes. Nós tivemos vantagem no início da segunda parte, fizemos o 2-1, depois criamos várias oportunidades até para aumentar o resultado, mas não marcamos, o Nogueiró fez o 2-2, a equipa sentiu um pouco o jogo e a importância do jogo e também receiu em alguns momentos, mas continuamos a criar, mas não marcamos. Nós estamos a falar que no jogo mandamos 5 ou 6 bolas ao posto durante o jogo. Depois, o Nogueiró, numa situação de 5 para 4, faz o 3-2, num erro defensivo nosso e nós fomos atrás do empate. Fizemos nós o 5 para 4, mas não conseguimos marcar e eles nos últimos, já assumimos, ou no último minuto, fizeram o 4-2. Nós ainda continuamos à procura de marcar golos, mas só conseguimos no último segundo e que nos impediu de trazer pelo menos um ponto. Tendo em conta que nas duas últimas jornadas o Passos poderia ter conseguido garantir desde logo a manutenção e acabou por não acontecer, acha que essa pressão tem influenciado mais a equipa do que aquilo que poderia estar a contar? A pressão do jogar no Passos é sempre a mesma desde o início da época, acho eu. Jogamos sempre para vencer, é claro que nesta fase de maiores decisões é normal que se sinta um bocadinho mais o peso daquilo que é a responsabilidade de toda a gente, mas eu considero que a equipa em todos os jogos sempre conseguiu lidar com essa pressão. Se calhar neste último jogo, principalmente por ser em casa, se sentiu-se mais ansiosa, nem foi uma questão, acho que de pressão, foi mais uma questão de ansiedade, no momento, a partir do momento que o Nogueiró faz o empate, mas relativamente aos jogos, nós fomos ao Setúbal e conseguimos um empate, fomos atrás do resultado e conseguimos um empate, aqui não conseguimos o resultado que queríamos, mas nós já sabíamos que isto ia ser até ao final e que todas as equipas procuram todos os pontos e a tabela mostra exatamente isso, os resultados mostram isso por isso. É normal que estejamos ansiosos para o mais cedo possível carimbarmos a manutenção e certamente será já no próximo sábado, decididamente terá de ser, mas a equipa está preparada para isso, para vencer. E se os últimos dois jogos pareceram finais, o deste sábado é mesmo uma final, é o último jogo do campeonato, tanto o Retacho como o Passos precisam do jogo para garantirem a manutenção, no caso do Passos basta o empate, no caso do Retacho julgo que é a mesma vitória, houve algum tipo de preparação especial, mesmo a nível psicológico, ao longo desta semana para este desafio? A equipa no último jogo sentiu a frustração de não conseguir ter carimbado a manutenção e esta semana o que fizemos foi reunir-nos todos, juntar-nos, dizer que dependemos de nós apenas para conseguirmos a manutenção e que todos juntos, e o compromisso é esse de toda a equipa, de que iremos conseguir essa manutenção e só juntos e determinados é que vamos a Retacho e vamos conseguir esse objetivo. Mas foi principalmente isso, juntar-nos e ainda nos unirmos mais para conseguirmos ir a Retacho para trazer uma vitória, que é isso que nós queremos, uma vitória só. E que avaliação é que faz ao Retacho? O que é que espera deste encontro? É um jogo de vidro ou morte para as duas equipas. O Retacho também irá perante os seus adeptos, um pavilhão difícil, com casa cheia, fazer tudo para conseguir contrariar aquilo que nós conseguimos criar dentro do campo e nós também iremos fazer exatamente o mesmo. Por isso, se há uma final, será um jogo que poderá, muitas das vezes nem ser tão bem jogado, mas porque o objetivo principal é os pontos, mas nós vamos preparados para conseguir trazer a vitória para cima. Para este encontro, o clube disponibiliza transporte para os adeptos que queiram estar presentes. Quero aproveitar este momento para reforçar esse convite a todos os pacientes e dizer-lhes para estarem presentes neste jogo que é crucial para o Passos. Sim, lanço o desafio aos adeptos que nos acompanham e todos aqueles que gostam do futsal e gostam do Passos que, se puderem, acompanhem-nos lá abaixo para nesta final. Os jogadores sentem a presença do público e também merecem a presença do público pelo aquilo que fazem, pelo aquilo que lutam dentro do campo, por conseguirem estar sempre, perante as adversidades que vão acontecendo ao longo da época, conseguem estar sempre a dar o melhor de si, e isso nós não temos nada a apontar ao caráter e à determinação de todos os atletas. E acho que, em Passos Ferreira, toda a gente também sente isso quando vai ver a equipa a jogar. E eles, o que nós podemos dizer, e acho que eles merecem, a equipa merece que tenham um apoio na bancada e que se puxe por todos para no final conseguirmos o objetivo juntos.